Segue o jogo, segue o jogo galera 14x12 para Jarbas Jarbas ainda não está ganhando, tem que bater mais uma para levar o dinheiro 14x12, bateu mais uma e levou o dinheiro 5x12, bateu mais uma carta Michael 7x19 幾年, triste higeste o jogo 7x19 Obrigado. O Baianinho tentou defender, o sete não conseguiu. Deixou o sete bom. Jarbas matou o sete, tá pela zimpa, mas não conseguiu trazer o bolão pra armar a última bola dele. Jarbas vai jogar pelo quinze agora. Mais uma vez aquele mesmo joguinho, sete de Baianinho, uma de Jarbas. Mais uma vez que o senhor já fez, o senhor já fez, o senhor já fez, o senhor já fez. Obrigado. 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 Até os melhores erram, né, galera? Então o Bairrinho acaba de passar uma bola boa. ое Community da V mmmm Cacé doça! Echê! V somebody! Ae, VI bir, corre! Eee... Ei... Você tá balacindo? Você tá balacindo? Você quer morrer? Você quer morrer? É, saiu. Não sei exatamente. Já, mas não vai tacar. Vamos lá. O Jarba não saiu. Sem problema. Chegando a hora do vamos ver, galera. Que tacada foi essa. Armou uma e a outra usou para defender. Botou aquele joguinho. Um dá o prego, o outro tem que sair. Um acerta se nunca, o outro tem que sair. O jogo é esse. Tchau. Nós vimos uma partida assim neste tanto. E agora parece que começou aquele negócio de novo. Um dá o prego, o outro tem que sair. Na última vez foram três pregos consecutivos. O Bairro saiu dos três. Tchau. Tchau. Segundo prego dado, saiu duas vezes. Terceiro prego dado. Terceiro prego dado para o Jarbas. Terceiro prego dado para o Jarbas. E o Bairro, para não perder nessa ficha, tem que sair pela terceira vez. Eu já vi esse filme antes. Que linda tacada. Baianino sai armando o 14. Que é isso, rapaz. Com doses de crueldade, Baianino dá uma sorte enorme. Uma sorte enorme. Saiu, ajetou o 14. E sinucou. Que foi isso, galera. Isso aí foi sabedoria com sorte. Muita sorte mesmo. Você é o melhor do casil, minha pedra. Jarbas não viu jeito, tentou defender. Tentou defender. A sorte que ele deu foi inacreditável. A gente já viu vários vídeos aí pelo Brasil. Baianino dando cada tacada, uma mais espetacular que a outra. E estamos vendo tacadas como essa. Mas várias tacadas a gente está vendo. Várias não. Algumas tacadas a gente está vendo. Com técnica e sorte misturada. Mas não desmerecendo o jogo do homem. Um jogo é demais. Isso sim é ser diferenciado. Isso sim é ser diferenciado. Se ele tacar desse jeito aí vai fazer a galera ir ao delírio. Não, ele voltou atrás. Voltou atrás da tacada. Preferiu uma tacada mais estratégica. É o melhor do casil. É o melhor do casil. Baianino. Nasceu para vencer ele. Deu muita sorte, é verdade. Como é Jarbas? Nasceu para vencer Baianino. É merecedor, é digno, é honesto. E é um homem de qualidade, com respeito, de catadoria. Se chama esse cara aí. A simplicidade dessa coisa é para o pior fraco. Vai puxar agora também. Não é, Baianino? Vai lá, Baianino. Baianino é o melhor do Brasil. Você já falou comigo. Vamos lá. Vai engrossar, viu? Vai engrossar, viu? Vai engrossar. Não conseguiu defender. Baianino tem tudo para vencer mais uma. E o caldo pode engrossar. Que que é isso, meus amigos? Vocês estão acostumados a ver cada sacada de Baianino. Nesse momento ele é uma bola inacreditável. No futebol, a gente usa esse termo. Inacreditável a bola que Baianino passou. E Jarbas vai para tentar executar. Limita a bola de Jarbas. Jarbas vence em Baianino por 15 a 12. Após, 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 após Baianino perder, após Baianino errar, após Baianino errar, essa bola no meio, Jarbas foi para acabar. Linda a bola no meio, 15 a 12. Parabéns, Jarbas, 15 a 12. Parabéns, Jarbas, parabéns, Baianino. Desabou, desabou. Os fãs de Jarbas, aquele Ribeiro Pumbá, levantou ele e eu vou esperar algumas palavras dele. Baianino, Baianino, o que você tinha a dizer, meu amigo, depois dessa bola aí e essa derrota? Você quer mais jogo com homem? Oi? Você quer mais jogo com homem? Que jogo? Rapaz, homem é muito forte. O partido é grande, viu? Essas são as pequenas palavras de Baianino. Parabéns, Baianino. Jogou muito bem. Venceu, quem acertou melhor nas bolas? Meu amigo, meu amigo, Jarbas. Meu amigo, Jarbas. Meu amigo, Jarbas. Ô, Jarbas, qual é o time? Qual é o time? Parabéns, meu amigo. Parabéns, meu amigo. O que você tinha a dizer depois dessa vitória? Primeiramente, Jarbas, Carvalho, de Ribeiro do Pumbau, cidadão, amigo e parceiro de todos. Com dignidade, com respeito, Jarbas chegou a esse objetivo de estar com essa moher aqui hoje. Falou que ia chorar de emoção. Não só de Ribeiro do Pumbau, mas é da cidade, Cicu, Vizinha. Cipó, Tucano, Crisópolis, Olindina, Euclidacunha, Cicero Dantas e várias outras cidades. Várias cidades. Com respeito e com dignidade, esse cara, ser humano, Jarbas Carvalho. Jarbas. Um homem, um amigo, um irmão. Parceiro. Eu tenho três filhos com qualidade e respeito. Eu fui bem criado pelo meu pai e minha mãe. E o meu Jarbas. Eu cheguei em nenhum ponto, graças a Deus, pelo meu suor e pela minha dignidade. Eu não meço os esforços. Com certeza. Para mim, abaixo do cara ser um homem, para trabalhar e mostrar o ser humano que o Jarbas hoje é.